Você está assistindo a um teste de qualidade da linha escolar termolar. O copo térmico mantém a temperatura e seu sistema exclusivo permite que se beba diretamente nele. Agora você vai ver um teste de resistência da linha escolar termolar. O que está acontecendo aqui? Rio quebrou. Incrível, não quebra nem vaza. Dá um olhinho. Lancheiras Termolar. Acompanhe o exclusivo copo térmico.